telhado de arquitetura moderna nesse telhado eu vou estar falando para vocês sobre um produto que não pode faltar um telhado de arquitetura moderna na realidade são dois produtos mas vou estar falando de um nesse e vou fazer um próximo vídeo falando sobre o outro e também passando algumas dicas para vocês aqui sobre o telhado embutido para vocês fazerem um telhado embutido que não venha dar problema para vocês primeiro passo essas telhas elas tem que ser toda embutida na parede toda encaixada a parede tem que ser cortada a parede todinha e encaixar as telhas esse é um dos primeiros passos que tem que ser feito se não fizer isso vai dar ruim o segundo é ter uma boa calha eu não aconselho ninguém a usar calha de zinco galvanizada de alumínio em telhado embutido esse tipo de calha a gente usa num telhado colonial que é por causa da posição aí a gente usa uma calha de zinco uma calha de 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 alumínio até porque a posição dela pede esse tipo de calha mas num telhado de arquitetura moderna a calha tem que ser assim calha de concreto é porque a gente consegue fazer uma calha um pouco mais larga uma calha que a gente consegue fazer manutenção é claro que essa calha aqui ela tem 60 centímetros não é a calha que o projeto pediu todos os engenheiros que eu já pedi já peguei projeto engenheiro arquiteto eles me impedem de fazer uma calha de 20 centímetros de largura mas essa parte aqui eu não obedeço a eles não eu sempre fujo um pouco eu gosto de fazer uma calha mais larga ela ela mais larga ela vai me dar uma possibilidade maior de estar fazendo uma limpeza fazendo uma boa hipermeabilização ela vai ter um armazenamento maior de água né ela assim na hora de de chuva que der aquela chuva forte ela consegue armazenar um pouco mais de água é porque geralmente vocês pedem calha de 20 centímetros nesse telhado eu tenho duas calhas uma de 30 e uma de 25 sendo que essa de 30 é essa aqui que eu vou estar mostrando para vocês ela pega aí em média aí uns 8% do volume da água do telhado então ela tem 30 de largura uma saída de 100 ali e eu tenho uma outra de 25 que atende duas telhas que essa de 25 atende a telha aqui do castelinho que é só duas telhas que vai estar caindo que ela vai estar atendendo que é essa aqui duas telhas só e uma saída de 100 ali essa saída de 100 eu já até fiz aqui em volta dela acortei para mim está fazendo um chumbamento com a cola epóxi a cola epóxi é esse tal produto que eu estou falando com vocês que é essencial é essencial no telhado de arquitetura moderna é essa aqui essa cola epóxi ela é fundamental para que a gente tenha uma boa vedação entre o tubo o tubo que é o PVC e o concreto o trabalho dela é estar unindo os dois com isso a gente não vai ter vazamento em volta do tubo a gente vai fazer um chumbamento com essa cola e não vamos ter vazamento ao redor do tubo é um fato muito importante vocês tem que obedecer essa parte aqui porque se não obedecer esse tipo de tratamento vai dar ruim no telhado então é uma coisa que eu aconselho a estar fazendo esse tratamento com essa cola epóxi e eu vou estar fazendo um vídeo em breve falando sobre o outro produto que eu uso e passando mais umas dicas para vocês sobre o telhado